Olá, meu querido, minha querida. Hoje é dia 26 de maio. Iniciemos juntos mais um dia da nossa novena dos nove meses com Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para quem estava me perguntando aonde está a visita de Maria à sua prima Isabel, chegou, é hoje. Nós vamos começar agora essa aventura na qual Maria começa a sua viagem para visitar a sua prima Isabel. E olha, não foi fácil, tá? Você que está acompanhando comigo essa novena, você está vendo aí Maria Nossa Senhora lavando roupa no rio, fazendo pão, tecendo manta para o filho dela, né? Passando por tantas dificuldades, ela foi um ser humano como nós. Ela viveu aqui na terra como nós, ela passou por dificuldades como nós e até piores do que nós, porque ela vai agora enfrentar uma viagem a pé ou então em cima de um burrinho, num deserto. Não foi fácil. Nós hoje vamos viajar, a gente vai de ônibus, vai de carro, vai sentadinho no conforto. Então veja tudo que ela passou por mim e por você, para que o filho dela nascesse e nos salvasse numa cruz. Então vamos agora meditar nessa novena de hoje que está cada dia mais bonita, não é? Hoje, dia 26 de maio. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas das montanhas, a uma cidade de Judá. Lucas 1,39. No diário de Nossa Senhora temos, hoje é o primeiro dia da semana. Meu Deus, gente, olha o que que Maria e José passaram nessa viagem por mim, por você. Quando saímos de Nazaré, todas as pessoas ainda dormiam. Depois de mais ou menos dois quilômetros, sentindo o orvalho da manhã e a revoada de pássaros que anunciava os primeiros raios de sol, eu coloquei a mão em meu ventre e balbuciei. Meu Deus, eu começava a tomar consciência da responsabilidade assumida. Em silêncio, contemplando o alvorecer, seguimos o nosso caminho. Reflexão. Não fique parado, esperando que o necessitado venha bater a sua porta. Vá ao encontro de quem precisa. Nós encerramos a novena de hoje com a oração final para todos os dias. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido, perseverante, continue perseverante. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Para encerrar a nossa novena, façamos juntos a oração do Pai Nosso e três Ave Marias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.